Olá pessoal, professor Regiano Venovato. Hoje eu quero contar uma história pra você que é uma história de superação e serve também como um case de sucesso. O Dia das Mães está chegando e a história que eu vou trazer pra vocês no dia de hoje é a história de uma mulher incrível que há muito tempo atrás alimentava o sonho de conquistar a independência financeira e construir o seu próprio negócio. E por que é que eu estou gravando esse vídeo da frente desse posto aqui, desse posto de combustível? Porque há oito anos atrás foi exatamente aqui que tudo começou. Você quer saber quem é essa pessoa e como essa história termina? Então vem comigo! Com vocês então, Eliane Gocha Venovato. Olá! Eliane, satisfação poder contar a tua história. Pra mim é um orgulho muito grande. Muito obrigado, viu, por você ter aceitado. Sei que você é bastante tímida, não gosta de se expor, mas eu convenci. Por um bom motivo eu convenci ela. E vocês vão entender por quê. Eliane, me conta um pouquinho. De oito a nove anos atrás, você imaginava que você ia conquistar tanta coisa num período tão curto de tempo? Imaginar a gente não imagina, né? Mas há sempre um desejo de estar cada vez melhor. Então trabalhei muito, batalhei muito pra estar aqui onde eu estou hoje. Me diz uma coisa. E como é que você iniciou? Como é que era lá, há oito anos atrás, quando você começou naquele posto de combustível que a gente mostrou no início do vídeo? Como é que era o teu trabalho? Quanto tempo você trabalhava por dia? O que que exatamente você fazia lá no início? Em 98, quando eu terminava o ensino médio, houve o desejo então de ganhar o meu dinheiro, ter a minha liberdade. E surgiu então esse trabalho no posto. Fui eu lá, graças a Deus, fui contratada de imediato e iniciei em 98 trabalhando até 2001. Trabalhei muito, trabalhava de segunda a segunda, folgava cada 15 dias nos domingos. Então era bastante trabalhoso, mas tenho muita gratidão por tudo. Eu imagino que naquela época, né Eliane, não eram muitas as mulheres que trabalhavam naquela posição que você trabalhou, atendendo os clientes como frentista e tal. Então, acredito que sim, pois, como profissão, frentista, carteira assinada, eu não me lembro de ter visto outras, né? Mas acredito que eu tenha sido sim a primeira frentista de nonoare. E de lá pra cá, você logo depois daquilo, você já montou o seu próprio negócio ou você teve idas e vindas e aconteceram outras coisas nesse caminho? Foi tudo sempre certinho? Uma estrada fácil de você trilhar ou teve alguns tropeços no meio dessa estrada? Pelo contrário, nada fácil, né? Nada é tão fácil sem ter muito trabalho. Em 98, então, até 2001 eu trabalhei lá. Em 2000 eu saí de lá com o desejo de trabalhar um pouquinho menos. Pelo menos eu folgar o sábado, folgar o domingo, feriados. Aí surgiu o emprego numa loja de confecção, que é onde eu peguei o gosto pela coisa. Foi aí que você se apaixonou, então, pelo vestuário. Exatamente. E aí, em 2003, surgiu a oportunidade de eu voltar pro posto. E agora? Faço o quê? Surgiu a ideia também de eu estudar. Então, lá eu poderia ter um pouquinho mais financeiramente, condições de estar pagando meus estudos. E eu optei voltar, então, pro posto. Então, em 2003 voltei. E foi uma trajetória de 10 anos lá. Então, de 2003, saí de lá em 2011. Depois que você voltou a trabalhar no posto, que você fez essa experiência de dois anos no vestuário, que você se apaixonou pelo ramo, você voltou como frentista a trabalhar no posto? Não. Em 2003, quando eu retornei no posto, eu voltei no caixa. Mas, claro, como eu já tinha experiência de frentista, então, chegava um carro, eu ia atender, eu fazia aquela parte de recepcionar o cliente. Então, eu fazia um pouco de tudo lá. Limpava, se preciso, enfim. Em 2007, aí o posto novamente foi vendido. E eu, como já era quase um patrimônio do posto, eu mantive lá. E aí eu ganhei uns cargos a mais. Então, eu cheguei à gerência. Então, eu administrava todo o posto, a questão dos funcionários, pagamento, recebimento, enfim. Isso também te ajudou a ter uma experiência até na parte administrativa, que te ajudou depois no negócio? Com certeza. Tudo o que eu aprendi lá, por isso eu disse lá no início, eu tenho uma gratidão muito, muito grande de ter estado lá todo esse tempo. E tudo o que eu aprendi lá, coloquei em prática e deu certo. Você, na época, você trabalhava e estudava. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Você se formou em quê? A minha formação foi letras. Tudo a ver, né? Com o vestuário, letras. Tudo a ver. Letras, então, fiz a formação. Começava a trabalhar às 7 da manhã. Eu ficava o dia todo lá. Ia para... pegava o ônibus lá no caminho mesmo. Então, ia para... sem comer, sem tomar banho. E chegava em casa de volta, era quase meia-noite. E no outro dia, às 6 da manhã, eu tinha que levantar, porque eu tinha que trabalhar de novo. E eu optei, então, colocar na loja. Gostei e hoje não me vejo fazendo outra coisa. Então, fiz a faculdade, fiz a pós-graduação. Mas o que eu amo mesmo é vender e não tem jeito. E quando é que foi exatamente que você decidiu... Não, agora chegou a hora de eu montar o meu negócio, de realizar o meu sonho. E você tinha condições financeiras na época? Condições de fazer, de montar esse teu negócio no início? Não. Não tinha. Como muitos empreendedores, né? É verdade. Primeiro tem a ideia, tem o sonho, tem a vontade. E aí ele coloca em prática e ele vai atrás dos recursos financeiros para conseguir. Exatamente. Então, eu tinha muita vontade de ter o meu negócio e a minha independência financeira, então. Aí eu peguei, consegui o dinheiro emprestado, isso em 2011. Montei o meu negócio, comprei imóveis, tudo assim, ó. Cada centavo que entrava, eu ia lá, corria a depositar, porque tinha o cheque dos móveis para entrar. De todas essas conquistas que você teve nesse período, né? Qual delas que você mais se orgulha de ter conquistado? De todas as conquistas que eu tive até hoje, de todas eu me orgulho. Porque tudo que eu quis, eu batalhei e eu conquistei. Então, comecei com uma bis, fui trocando de carro, hoje tenho um carro melhor, tenho a minha casa, construí uma família linda, que eu amo. Meu filho, que hoje, inclusive, está fazendo um ano e sete meses, está lá em casa esperando nós. Então, tudo é gratidão, é maravilhoso. Eu acabei fazendo uma nova reforma na loja, hoje ela está com a cara melhor ainda. Coloquei calçados, que eu trabalhava só com confecção, hoje eu tenho a linha de calçados. Então, tudo foi conquistado com muito desejo e graças a Deus realizado. Cada conquista não tem explicação, é uma coisa que eu quis e batalhei, então nunca fui de desistir. Mentalizo uma coisa, eu vou atrás e eu consigo. Hoje a gente sabe que você, num município que tem praticamente 15 mil habitantes, é isso? Você realiza um volume de vendas invejável por uma loja de confecções, uma loja de vestuário. Comparado com grandes centros, dá para se dizer até surpreendente. O que você realmente acredita? Qual é o seu grande diferencial, Eliane, que você diz assim, poxa vida, eu acredito que eu consigo os resultados, esses números, por conta disso. Esse é o meu principal diferencial. O que você imagina que você tem de diferente dos outros, que as pessoas compram tanto de você? No momento, quando eu abri a minha loja, eu tinha conquistado, em toda a minha trajetória, muitos amigos. E desses amigos, eu tornei clientes. Os clientes também se tornaram amigos, então eu sou rodeada de pessoas especiais, que me fazem trabalhar cada dia com mais vontade, mais garra, vontade de mudar, vontade de estar sempre oferecendo coisas diferentes para o meu cliente. Então é isso, eu acho que o carisma, um bom atendimento. Uma coisa que eu percebo, Eliane, acompanhando o seu trabalho, que você faz de uma maneira assim, magnífica, porque a gente percebe que poucos vendedores, poucos empresários fazem isso, é você conhecer o teu cliente. Por que eu falo isso? Porque eu percebo muitas pessoas que entram em contato com você para pedir alguma informação de uma roupa ou outra, e você imediatamente já fala para a pessoa, olha, eu tenho o teu tamanho, você vai gostar porque você gosta desse tipo de roupa, eu sei que vai vestir bem em você, ou seja, você mostra justamente um carinho muito grande para as pessoas e um conhecimento, uma preocupação muito grande com a tua cliente. Então talvez isso não seria um grande diferencial, você realmente é diferente no aspecto de entender, de saber o que cada cliente gosta. Isso talvez não seja uma marca sua? Com certeza. Eu sempre procuro, às vezes a cliente vem aqui, ah, não tem uma mercadoria. Eu dou um jeito, eu vou atrás, se tiver o meu alcance, eu consigo isso para a cliente. Entro em contato novamente, já ouvi de pessoa dizer, meu Deus, você me ligando? Muitas lojas eu vou, fico de me ligar e nunca mais me ligo. Porque a gente sempre procura deixar o cliente satisfeito, em primeiro lugar. Você deve estar estranhando como é que eu sei tanta informação da Eliane, então se você ainda não sabe, a Eliane é minha esposa, com muito orgulho, tenho muito orgulho de ter ela como esposa. Eu vivo falando, espero que o nosso filho Davi José aprenda a vender com ela, porque realmente ela é diferente. Mas tudo isso que ela está contando para vocês, essa trajetória, ela conquistou antes de me conhecer, porque a gente se conhece há três anos. Eu queria agora, nessa semana do Dia das Mães, que é uma semana especial, e a gente sabe, né, Eliane, que tem muita mãe que se divide entre trabalhar, empreender, vender, cuidar de casa, cuidar do filho, cuidar do esposo, e você faz isso muito bem, maravilhosamente bem. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essa mãe empreendedora, que agora, para você que está nos assistindo, não sei qual o momento que você vai assistir esse vídeo, mas nesse momento nós estamos passando por um momento muito complicado na economia, uma das maiores pandemias que a história já teve notícia, e a gente sabe que tem muita gente pensando em desistir nesse momento, muita gente pensando em desistir. E você, nesse mês, agora, conquistou a maior venda da história dos oito para nove anos de loja, então essa é uma prova que o case dela vale a pena, serve de inspiração para você. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa mãe, que poderia se inspirar na sua história, e que está pensando, quem sabe, em montar o próprio negócio, está pensando em desistir, ou já tem o próprio negócio, está pensando em desistir nesse momento. O que você diria para essa mãe? Teve um período que eu, até seis meses que eu estava grávida, eu viajei, mas aí como eu enfrentava um problema de trombofilia, então eu tinha que ter um cuidado um pouquinho maior, então eu comecei a ficar em casa, cuidar da loja, e aí a minha irmã, que trabalha comigo, tenho muita gratidão a ela, ela começou a viajar, e na verdade foi um processo, eu tive o bebê, fiquei mais um pouco em casa, voltei a trabalhar, e a mensagem que eu deixo então para você, é que não desista dos seus sonhos, você que é mãe, que é empresária, lute, é possível você conquistar teu espaço, sendo mãe, sendo as tuas tarefas em casa, com a família, e ser uma empresária de sucesso, então lute sempre pelo seu sonho. Eliane, muito obrigado por você ter compartilhado um pouco da sua história conosco, eu tenho certeza que a tua história vai servir como inspiração para muitas pessoas, o caminho que você seguiu é um caminho realmente de muito orgulho, e eu fico feliz de poder compartilhar aqui no nosso canal, esse case, que é um case de sucesso, uma pessoa simples, assim como eu, como você, uma pessoa de carne e osso, e que tem uma história real, para compartilhar e inspirar você, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é um prazer poder falar um pouquinho da minha história, e dividir com vocês. Se você gostou dessa história, se essa história te inspirou, faz sentido para você, não esqueça de você deixar o seu like, compartilhe esse vídeo na sua linha do tempo, marque seus amigos, mande seu comentário para que a gente possa saber se você está gostando do nosso conteúdo, aproveite lá também, lá no nosso canal no YouTube, se cadastre lá, para que você receba todas as semanas vídeos como esse, para ajudar você a vender mais e melhor. Um forte abraço, fique com Deus, e até o topo, porque é lá que nós vamos nos encontrar. É que lute pelos seus ideais, pelos seus sonhos... Ideais, não é política. Ai, que coisa, porque está tão difícil. E a mensagem que eu deixo hoje... Ai, hoje não!